A Páscoa está entre as datas comemorativas que movimentam empregos temporários no país. E o pico das contratações acontece nos primeiros meses do ano. Para quem está desempregado, é uma oportunidade de ganhar algum dinheirinho a mais e voltar ao mercado de trabalho. Nessa época do ano, as indústrias de chocolate produzem a todo vapor. E para dar conta da demanda do mercado, novas vagas de emprego surgem nessa temporada. A Páscoa deste ano deve abrir cerca de 11 mil vagas de trabalho temporário. Esse empresário do setor, por exemplo, tem cinco funcionários fixos. Mas nessa época, ele quadriplica o quadro. Para analisar, ver como eles são de fato dentro de uma produção e assim ter uma probabilidade melhor de efetivar esse colaborador. A fabricação semanal de bombons aqui é de cerca de 2.500 doces de 100 tipos diferentes. Mas em épocas comemorativas, como a Páscoa, essa fabricação mais que dobra, chegando a cerca de 7 mil bombons por semana. Tainara é estudante de pedagogia e já estava desempregada há quatro meses. Ela chegou como temporária e já está com a vaga garantida no quadro fixo da empresa. É uma oportunidade que eu estou tendo de crescer, de desenvolver, de poder preparar esse presente para as pessoas nessa Páscoa de 2019. Com a nova lei trabalhista em vigor, os contratos temporários agora duram até 180 dias e podem ser prorrogados por mais 90. Depois disso, o trabalhador que continuar no cargo tem que ser efetivado. Independente do período de contratação, todos têm obrigações e direitos. Ele tem direito a receber, além do salário em dia, o FGTS, ele tem direito a parcela proporcional de férias, ele tem direito a uma indenização em caso de dispensa sem justa causa.